Um abraço de tão apertado, sufocava e eu me questionava Se você quer me amar ou ferir, se você quer me partir ou partir Um abraço de tão apertado, sufocava e eu me questionava Se você quer me amar ou ferir, se você quer me partir ou partir Adeus, estou mais uma vez pedindo pra você desculpas Talvez pela última vez estejamos trocados Segredos, a gente comunica agora por gata E não telepatita O que conectar agora afasta O que a melhor em nós não presta Um abraço de tão apertado, sufocava e eu me questionava Se você quer me amar ou ferir, se você quer me partir ou partir Tudo que pode vai acontecer Três segundos na frente do seu olho ver Coração na boca, escolha a dor e pensa A dor não compensa O amor que está dentro de você Vai apodrecer, se você não crer O tempo ensina, mas te mata A música engana, mas te convém O olho no abismo, o outro no asfalto A música é fonte pro outro lado O tempo ensina, mas te mata A fome engana, mas te convém O olho no abismo, o outro no asfalto A música é fonte pro outro lado O tempo O tempo A fome O olho no abismo, o outro no asfalto A música é fonte pro outro lado O um abraço de tão apertado, sufocava